Essa informação que está no mundo e que vem do mundo, seja por ruído, ou por luz, ou por temperatura, ela é processada pelos nossos sentidos. Então a gente chama isso de um processamento sensorial. Por ser um processamento sensorial e que vem de fora para dentro, a gente chama de bottom-up. Só que o que acontece? A nossa percepção, ou seja, a nossa consciência do que está acontecendo lá fora, ela não acontece só com esse processamento. Esse processamento se encontra com um processamento interno que já existe dentro do nosso cérebro, que a gente chama de top-down. Ele influencia essa informação externa, eles se juntam e aí a gente tem essa consciência do que está acontecendo lá fora ou do que está acontecendo no nosso corpo. É esse processo top-down que ajuda, que quando eu entro nessa sala, eu vejo essa cadeira e eu reconheço que é uma cadeira. Porque veio todo um processamento bottom-up, do formato, da cor, que eu entendo que é uma cadeira. Ele vem nesse top-down. O bottom-up, ele vai sempre modificar conforme modifica os estímulos externos. Mas o que acontece com o top-down? E por que ele é muito importante para a gente? O top-down é aquele que você vai formando durante e ao longo da sua vida. Então, um bebezinho praticamente não tem top-down, porque ele não tem vivência. Quanto mais vivência a gente vai tendo, mais a gente vai alimentando este top-down. E o top-down, ele funciona como se fosse uma biblioteca do conhecimento. E aí, cada um com o seu conhecimento. O nosso top-down também é alimentado pela nossa cultura, pelo ambiente que a gente vive. Então, com as pessoas do mesmo ambiente ou com as pessoas da mesma cultura, nós vamos ter muitas coisas parecidas. E a gente vai alimentar de uma forma muito parecida. E as experiências individuais, ou seja, cada um tem a sua vivência particular, também alimenta esse top-down. E é aí que residem as maiores diferenças. Porque quando essa experiência muito individual, que a minha é diferente da sua, vai alimentando esse top-down, mesmo que a gente tenha compartilho do mesmo ambiente, ou more no mesmo país e compartilhe da mesma cultura, a gente vai ter diferenças. Uma das coisas mais importantes é a gente focar na questão da nossa experiência individual. E como é que isso vai formar esse top-down. E para falar sobre isso, na prática, nada melhor do que a gente falar do viral do vestido. Aquele vestido famoso, que tomou conta das redes sociais. E foi a primeira vez que a neurociência era um interesse global, em todas as redes e em todos os lugares do mundo. O viral do vestido é sobre uma foto. É uma foto de um vestido e as pessoas veem cores diferentes. Então, antes de explicar um pouquinho o que ele nos ensina, nessa foto do vestido, para você, quais são as cores do vestido? Os estudos da neurociência já nos mostraram que o que ajuda a gente a entender essas diferenças reside no nosso top-down. Reside nessa nossa experiência individual que faz com que a gente veja o mundo de forma diferente e faz com que eu veja o vestido branco e dourado e você veja o vestido branco e dourado como eu, azul e preto como outras pessoas, ou até mesmo outras cores. Então, o que acontece? Com o vestido, da mesma forma como eu vejo uma cor e outras pessoas veem cores diferentes, na comunicação ou nos relacionamentos, muitas vezes eu quero branco e dourado e alguém quer azul e preto. Dizer assim é o mesmo que dizer que eu quero uma coisa e uma outra pessoa quer uma outra coisa. E aí a gente não se encontra. Exatamente como a gente não vê as mesmas cores. Mas então, por que o vestido ajuda? Da mesma forma que o vestido nos ensina que nós podemos perceber o mundo de formas diferentes, nos nossos relacionamentos, a gente percebe de forma diferente, a gente sente de forma diferente, nós queremos de forma diferente, entre muitas outras coisas.